A vaguadinha no meio, deixa eu gravar, deixa eu fazer um vlog. Não, grava que é melhor, que dá pra você ver o voo. Você tá gravando? Pronto. Isso que é uma vereda, aí a água, Gabriela, tem que você estudar. Isso aqui é uma vereda. Junta esse monte de Buriti. Ali, rapaz, tá dando linha ali, tá vendo ali, fazendo linha ali. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Vai pra gravar isso agora. Tá gravando. Olha o rabo dela. Olha esse poste, ó. Tá vendo aqui? Olha o que ele viu ali. Olha o ponto dela. Poste. Olha lá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha o outro, olha lá. Não, 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 o cabalzinho. Grava, grava, grava. Olha aqui, ela fica sozinha. Grava, 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 grava. Foi pra gravar, mas põe de travessado. Eu só acredito que aí você conseguiu falar comigo aqui. Nós somos muito altos. Olha lá, olha lá. Você tá gravando? Grava, que é melhor. Depois a gente... Depois a gente para e tira... Igual eu faço. Eu gravo e depois eu vou printando as telas. Não, gente. Eu quero. Vai tirar aqui a filha. Não, não. Vai tirar aqui a filha. Olha isso, gente. Vamos lá. Olha o nosso tronco ali embaixo, tá vendo? Olha lá. Atravessante. Isso que é maravilhoso. Olha os buritinhos, olha. Olha o soltinho. Cadê? Olha lá. Aquele pode ser também peixinho. Aqui é a zaca-pasta, aqui não é? Grazie. Olha a zaca-pasta. Olha a zaca-pasta. Peguei. Olha lá no ninho, Gabela. Eu tô vendo. Por isso que tem bastante arara ali. Queria comprar um lugar desse só para proteger, para não deixar ninguém mexer. Isso é água. Isso é água. Isso é bicheta. Vamos mandar água ali. Olha, você tá ouvindo esse barulho? Onde tem esse monstro? Ele te cria água. Aqui tá sujo, olha. Olha o ceixinho, olha lá. Aí quando você for, você lê aquele romance, Grande Sertão Veredas, aí você vê onde que eles vinham se esconder, ia dar comida pro gato. Eu tava indo ver aqui de mim, não é? Mas não dá pra ir, não. É só buraco daqui pra lá. Ah, se tem as madeiras que você passar. Ah, não, deixa ela quietinha, olha. É, deixa as uma habitada. Deixa ela. Olha o tanto de buriti. Olha as ventas de buriti, gente. Aqui deve ser tudo protegido, porque elas são tão tranquilas, né? Não. Você tá filmando? Ah, eu queria tomar isso. Olha aqui, ó. A Isabela tá filmando. Olha lá, olha lá. Ai! Aqui, ó. Ai, que maravilha, gente! Alô, 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 vem ali. Ó, tem um filhote ali, aqui no meio, tá? Eu tô... Eu filmei! Filhotinho grande, eles ainda não voam. E elas tão ensinando eles voar, chamando eles pra voar. Olha lá, porque você olha daqui, eu devia pra você ver, ó. Vem aqui. Ela vai entrar aqui, não é lá? Olha lá, olha lá. E elas tão chamando ele pra voar. A Regina só quer ficar sentada pra ele, ó. Nossa, mas que coisa linda, gente. Nossa! Dá uma emoção. Ó, tira uma... Olá, tira uma emoção. Obrigado.